Olá, amigos. Já li outros trabalhos do meu colega de turma, meu companheiro de turma Israel Bleyberg. Nós somos de artilharia, aspirante de 65, e fomos, como aspirante, servir no Forte Copacabana. Ele é historiador, professor, gosta de escrever, e escreveu sobre o aniversário da Exacozai, Escola de Artilharia de Costa e Antiaérea. Não existe mais artilharia de costa no Brasil, mas é o nome da escola, que completou 90 anos, e eu vou ler para vocês o que o meu companheiro e amigo Israel Bleyberg escreveu. Pela costa dos mares profundos Início da canção da artilharia, 90 anos, da Exacozai, por Israel Bleyberg. Era preciso construir fortificações que defendessem a colônia, sentinelas avançadas guarnecendo a costa, repelindo as naus inimigas. Antigos fortes, até hoje pontilho litoral e margem dos rios, lembrança de passado de lutas. Século XX, tempo da Coizum, GW, grupamento de oeste na Fortaleza de São João, grupamento de leste no Forte de Graguatá, em Niterói. Fogos poderosos abalavam os ares, disparando granadas sibilantes, capazes de destroçar alvo naval a 12 milhas. Os convidados vão chegando para a cerimônia. Momento histórico, 90 anos, da tradicional escola que iniciou a dupla especialização dos artilheiros. Em 1934, Missão Militar Norte-Americana inspirou o Centro de Instrução de Artilharia de Costa, na Fortaleza de São João. Câmaras de tiro, canhão 152.4, Vicker Armstrong, GACOIS-M. Em 1938, Krupp fornece canhão antiaéreo de 88 para as RAAE, preditores, aparelhos de escuta, projetores, SPER e os antigos holofotes. Em 1947, canhão antiaéreo 40, Bofors, em 1965, junção das ACOZAI e da Escola de Defesa Antiaéreo. O tempo não para. Novas gerações de armas, MCL Cobra, MCL Roland, canhão 35 de milímetros, o Erlicon, Míssil Igla, 2005, grupos de artilheiros de costas desativados, 2007, Radar Saber M60, viatura blindada antiaérea Gepard M1A2, século XXI. Surge uma nova artilharia, Astros, não do filme, o filme aí é o Gepard 1A2, mas Astros, novo conceito, chuva de ferro e fogo que surpreenderia os artilheiros do tempo de Malé. Foguetes partem ligeiros em meio a enormes nuvens de fumaça, como cauda de um cometa, desabando sobre alvos em imenso fogaréu. O berço da artilheira de costas e da defesa antiaérea, formadora do artilheiro do primeiro minuto, está em festa. Na manhã luminosa, a escola se engalana, impecável, renovada. Logo, a entrada é um impressionante acervo histórico de material de artilharia. A banda de música abre a formatura, presentes ilustres oficiais generais da ativa e da reserva, e uma lenda viva, eterno comandante da escola, general de visão veterano Lanes. Artilheiros de ontem, hoje e sempre, pessoal da ativa temporários, da reserva, reformados, vindos de perto e de longe. A tropa rompe a marcha, a bateria de saudade à testa do grupamento. Não mais o clarão dos projetores, as lunetas, os telêmetros. Alvorecer de nova era, em que lançadores múltiplos de foguetes assumem a vanguarda, reafirmando o poderio da arma de fogos largos, poderosos e profundos, agora com alcance, intensidade e precisão jamais sonhada pelos artilheiros do regimento Malé. A poderosa artilharia está presente em tradicionais sítios de artilharia de costa, antiaérea e de campanha, no dizer da canção. A herança dos poderosos canhões é hoje a modernidade do grupo de mísseis e foguetes se deslocando, entrando em posição e executando a missão de tiro. Artilheiros de ontem, hoje e sempre. Alto, cessar fogo, mudança de posição. Temper primos, o sol é o CZA, mas ainda que o material mude, a tenacidade e o espírito de luta permanecem, perpetuando a mensagem do patrono na Batalha de Tuiuti, em 24 de maio de 1866. À frente do primeiro regimento de artilharia a cavalo, hoje, Regimento Malé. Abre aspas, eles que venham, por aqui não passam. Fecha aspas, Malé Brasil. Assina, Tenente R2 de artilharia da Turma Marechal Rondon, CPR do Rio de 1865, Israel Bleyberg, Exáco Azai, 9 de julho de 2024. 204. 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 Tchau, tchau.